E para a nossa consciência É 12-670, é só botar pra confirmar, não tem ninguém aí Mas estarei junto contigo Rogério Ferraz, trabalho e dedicação total Para Santa Maria voltar a crescer É o 12-670, basta você querer Rogério Ferraz, é gente que faz Vamos votar, 12-670 Esse é para vereador, quanto contigo Para fazer a diferença Rogério Ferraz, é gente que faz Vamos votar, 12-670 Esse é para vereador, quanto contigo Para fazer a diferença Rogério Ferraz, é gente que faz Vou te esperar aqui Mas não esqueça meu amigo Eu sou o Rogério Ferraz, conta comigo sim Trabalhador e dedicado Eu vou mostrar que sou capaz quando chegar aqui É 12-670, é só botar pra confirmar, não tem ninguém aí Mas estarei junto contigo Rogério Ferraz, trabalho e dedicação total Para Santa Maria voltar a crescer É o 12-670, basta você querer Rogério Ferraz, é gente que faz Vamos votar, 12-670 Esse é para vereador, quanto contigo Para fazer a diferença Rogério Ferraz, é gente que faz Vamos votar, 12-670 Esse é para vereador, quanto contigo Para fazer a diferença Rogério Ferraz, é gente que faz Vamos votar, 12-670 Esse é para vereador, quanto contigo Para fazer a diferença Rogério Ferraz, é gente que faz Vamos votar, 12-670 Vamos votar, 12-670 Esse é para vereador, quanto contigo Para fazer a diferença Rogério Ferraz, é gente que faz Rogério Ferraz, é gente que faz E aí